Boa tarde, gente. Começar aqui a palestra. Meio que corrido, fui pego de surpresa ontem à noite. Alguém me pegou ali de surpresa, sabe? Pedindo para vir aqui falar um pouquinho para vocês. Não estava muito na temática, não estava muito afim, mas eu vim trazer uma coisa bem polêmica para a gente conversar, bater um papo mesmo, não é? Nenhuma palestra, não. Mas para a gente ver o que aconteceu, né? Vou falar o que todo mundo quis, né? Ser um dia e hoje não é. Será? Morreu hoje a função do CISA de mim? Não morreu? O que hoje o CISA de mim faz? O que o administrador de rede hoje faz? Então, olha só. Quando que surgiu? Espera aí, foi lá para o final. Quando é que o CISA surgiu? Lá em 82, foi quando apareceu a primeira RFC do nosso protocolo TCP. Então, ali começou a se criar a conectividade, mas não existia a internet. Ali era simplesmente uma conectividade. Para quem aqui é das antigas, vai lembrar das videoconferências. A videoconferência é essa que vocês estão acostumados com câmera, com essas coisas não. A videoconferência, que antigamente era uma telinha preta, você conectava, você tinha que passar o FI no poste, e lá onde é que você queria conectar com a pessoa, abrir um terminal, e ali você tinha a sua videoconferência. Era o que a gente hoje chama de chat. Era chamar de videoconferência isso. E em 82. Olha que interessante. Passamos disso, fomos parar lá em 91. E o que apareceu em 91? O nosso amigo Linux. A primeira postagem do Linux Torreds, foi em 91, convidando a comunidade de software livre, a colaborar com o kernel. Com isso surgem várias outras ferramentas, não só de software livre, mas também de software proprietário, principalmente da IBM, que auxiliou muito a era computacional. E ficou aquela guerra computacional entre IBM, Microsoft e a Apple sempre ali por trás. No mesmo período, também veio quem? O que hoje nós usamos, a WWW. Aí surgiu o crescimento também, por trás disso, que era o mundo de telecom. O mundo de telecom começou a ter modems, OS Robotics, modems de acesso financeiro para os usuários na sua residência. Alguns usuários aqui, tinha um horário marcado, porque era mais barato o pulso. Então, só ia naquele horário, discar, só conectava naquele horário, porque daquele horário até segunda-feira, era de graça. Não pagava mais. Era só um pulso só que você pagava. Tinha outros que aprendiam, os makerzinhos, que hoje a gente fala maker, mas na hora eram os recursos técnicos avançados. Pegava um jacarézinho, morava perto de um orelhão público, ia lá, descascava o fio, metia um jacaré ali antes do orelhão e usava a linha de telefone do orelhão. Quantas vezes o neguinho já não pegou no orelhão também aqueles cartãozinhos, raspava no chão assim, para fazer uma ficha e punha lá para ganhar crédito? Então, olha só, 91. Isso. Que ano que nós estamos? Nós não estamos falando de muito tempo, não. Nós estamos falando de uma evolução muito pequena, em tão pouco espaço. A gente tinha esses acessos, esses meios aí. Depois disso, o que veio? Em 95, surge aí, para a gente, uma evolução. Então, veio o sistema operacional Windows. Então, a gente saiu de uma tela monocromática, de uma tela sem definição, já para uma tela concorrente com a Macintosh, em ter janelas, em ter mouse, em ter alguma coisa mais funcional. Porque antes era uma coisa muito estática, muito, né, sem um acabamento. Então, você via os pixels mexendo com a janela e assim por diante. Quando veio o Windows 95, isso deu uma outra revolução no mercado computacional, e junto com o mercado da internet. E o que isso tem a ver com o SIS e de mim? Quem estava tudo por trás, cuidando desta infraestrutura, cuidando para que a internet chegasse, era um SIS e de mim. Era um administrador de rede. Era aquele cara que era preocupado em ter na sua infraestrutura, de onde que ele trabalhava, linhas disponíveis para receber a sua ligação, para que entregasse a internet para você. Via o acesso discado. Aqui surge, logo depois, aqui ainda não, aqui também era muito acesso discado ainda, mas aqui tinha aumentado a velocidade discada, tinha saído de 1900, foi para 57, 600, começou a ter modems que faziam mais coisas, e surgiu o ISDN, que começou a introduzir a banda larga para os usuários, e por trás disso, o SIS é de mim. Sempre um background, nunca aparecendo, mas ele estava lá. Tanto cuidando do seu acesso na sua casa, quanto cuidando de uma empresa, mantendo a segurança de uma empresa. E com um detalhe, quem era administrador de rede nessa época, sabe a grande dificuldade que era de documentação. A documentação era zero. Ou você pegava o código, lia, aprendia, e contribuía, ou você estava fora. Porque você não ia saber resolver o problema. E consultor também, ah, não, vou contratar um consultor para resolver esse problema da minha empresa. Esquece. Isso não tinha. Porque estava todo mundo aprendendo nessa época. O conhecimento não estava ali. Com o Netscape, concorrendo com o Windows, teve uma barganha muito grande de colaboradores, já vinha uma comunidade de software livre fortemente, na comunidade GNU, principalmente, que eram os aplicativos que rodavam em cima do sistema operacional GNU Linux. Então, a gente tinha uma base muito grande já de softwares GNU rodando. E o Netscape veio para começar a auxiliar nesse mercado. Existiam muitos fóruns dentro da Netscape. A própria fundação Netscape mantinham esses fóruns. Eles tinham técnicos contratados para auxiliar a responder o mais rápido possível. Nesta época também, a Netscape lançou, em 91, foi lançado o protocolo SMTP, mas, em 95, foi onde que o e-mail fez um grande boom no mercado também. Então, começou-se a usar muito e muito e muito os recursos de e-mail. E a Netscape era a única empresa, na época, que armazenava os e-mails de fóruns para se criar algum repositório de informações para que a internet, para que tivesse uma evolução na internet. E ela conseguiu. Porque os nossos administradores de rede começou a ser uma peça fundamental nas empresas. Se tornou tão fundamental que, em 2002, nasce, na área de telecom, os provedores wireless, que começou a pulverizar a internet aonde não chegava. Porque a internet era só para quem estava em capital ou quem estava no interior, quem tinha muito dinheiro. Em 2002, nasce os provedores wireless. Mas nasce também, principalmente no Brasil, uma comunidade de software livre muito forte. com o auxílio de muitas e muitas pessoas. Onde se criou-se várias comunidades de várias distribuições, Slackware, Debian, na época tinha ainda conectiva, um boom que teve em 2002. Foi em 2002 o Curumim? Acho que sim, né? Curumim, não lembro agora se era desse ano ou se veio em 2006 ou 2000... Não lembro agora. Mas é mais ou menos junto com esse boom aí. Com essa pulverização em 2002, o que aconteceu? Muitas empresas que tinham aqueles acessos a DSL começaram a ter um acesso e SDN maior, bandas maiores dentro das suas empresas, computadores mais acessíveis. Eles conseguiam ter computadores em suas estações de trabalho, onde necessitava de uma atenção de um especialista. E quem era esse especialista? Era o garoto de TI. É aquele cara que você amarra ele lá no armário lá, porque quando ele some, nada funciona. E quando ele está lá, tudo funciona. É bem interessante isso. Em 2009, veio realmente o porquê de você ser um CISA de mim, você ter orgulho de ser um CISA de mim, porque você estava mexendo economicamente na questão financeira da empresa. Você começou a mostrar para a empresa que você reduz custo dela, que você preocupa com os custos da empresa. E veio uma nova mentalidade também, veio essa vibe, que nem o povo fala, veio essa vibe nova de ecologia, de novas tendências, de como eu posso melhorar os processos, de como eu posso ser mais performático, de como eu posso diminuir os meus recursos humanos, já que nós estamos falando de computação, computação quer dizer o quê? Que nós queremos reduzir os nossos custos humanos, repetitivos. Eu não quero que aquele recurso humano, que tem que ser repetitivo, por exemplo, digitação de um texto, seja feito por uma pessoa. Eu preciso que aquela informação seja imputada de uma forma automatizada, porque aquilo ali é desgastante. E aí veio essa função. A questão de utilizar a virtualização em 2009 começou a separar o mercado de quem era curioso e de quem estava na academia buscando formação. E o interessante nesse momento em 2009 que esses administradores de redes que não tinham formação eles começaram a virar consultores. Mas por quê? Porque eles vinham de uma experiência e de uma vivência de código lá de trás. Então eles vinham muito mais embasados com muito mais informação do que aqueles que estavam na academia que estavam ainda aprendendo estes recursos. Então em 2009 deu essa reviravolta, deu essa nova mentalidade. Mas e aí? Saí de um custo falando agora também na livre de telecom a gente em nós em 2009 já começávamos a entregar acessos de 10 megas na casa do cliente. 2009 o maior velocidade que conseguia entregar na casa de uma pessoa era de 10 megas. Uma residência de uma pessoa era de 10 megas. 2009 gente. nós estamos falando isso aí de nove anos atrás. Dez anos, Já está acabando o ano já. Então assim, então eu não tinha velocidade. Tinha que economizar. As empresas já estavam ao contrário. As empresas já tinham acessos altos. Os links dedicados começaram a ser instalados nas empresas. As empresas começaram a ter preocupação com seus dados. As empresas começaram a, além de preocupar com seus dados, ficavam em várias máquinas espalhadas dentro do escritório, elas tinham que começar a preocupar em economizar energia, em economizar recurso, porque se queimava uma máquina, parava tal serviço, se parava tal máquina, parava tal serviço, não se preocupava com a questão de redundância, com a questão de auto scaling, de backup, isso não era muito familiar, e era caro, uma fita de LTO era caríssimo nessa época, e não estou falando das fitas LTO bonitinhas hoje, não, que você vai lá e trabalha, a fita LTO antigamente era igualzinho um cassete, era igualzinho um cassete, sem demagogia, sem nada, então, em 2009, tivemos essa chave virada, tivemos essa mudança, na separação literal, da pessoa com experiência, virando consultor, sendo realmente um analista de redes, aí surge formalmente em 2009, uma carreira, de um administrador de rede, mas e aí, 2009 passou, e como tudo nessa nossa linha do tempo, passou muito rápido, o que que nós encaramos hoje? Uma cultura DevOps, aquele cara que é especialista, hoje pela nova geração, ele foi esquecido, ele foi simplesmente colocado à esquerda, porquê? Desculpa, à direita, porquê? As pessoas hoje estão muito preocupadas com o ciclo, com a agilidade, do que com a qualidade, então a cultura DevOps, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela é uma cultura, e ela não é um cargo, continua existindo o CISA de mim, e vai existir enquanto existir servidores, porque precisa de conectividade, precisa de um desenho de rede antes, independente se a inteligência artificial venha, independente da automação de SDN de rede, de automação de processos, que hoje todo mundo escreve em TIF, Ansible, e assim por diante, vai existir o CISA de mim, sempre, porque alguém tem que montar estrutura para que este ambiente funcione, para que as pessoas com cultura ágeis consigam trabalhar, então, no ano de 2012, quando veio a cultura DevOps, foi muito interessante que eu, na minha carreira, eu era um CISA de mim, eu estava migrando para gestor, já estava coordenando já equipes, já não estava mais pôndo a mão na massa, já não estava ali, vamos ali, vamos instalar ali, vamos virar madrugada, vamos instalar alguma coisa legal ali, vamos conhecer esse novo programa aqui que apareceu, apareceu uma nova versão do Zen, vamos compilar aqui, vamos fazer alguma coisa, já não estava mexendo com isso, ao contrário, eu estava gerenciando times para fazer isso, para que criasse templates, para que se criasse formas automatizadas desses processos, só que em 2012, não tinha, não tinha as ferramentas que tem hoje já, as ferramentas, por exemplo, do TIF, veio aparecer em 2014, o Ansible foi em 2014, então a cultura de agilidade, ela não envolvia tecnologia e sim processos e as pessoas começaram agora no pelo menos aonde que eu estou indo palestrar, aonde estou indo fazer reuniões em empresas e assim por diante, você vê muito a mistura da cultura com o cargo, hoje você vê no liquidin muitos cargos devops, mas e aí, o que é devops? Quem é o devops? Devops pode ser qualquer um aqui, desde que tenha mentalidade de processo, desde que tenha mentalidade da agilidade, da informação, de parar de apontar o dedo, você é culpado, você errou, não, essa é a cultura ágil, a cultura ágil, ela não quer apontar dedo, não quer achar culpados, deu erro, deu, como resolvemos juntos, como vamos tratar isso rápido, é isso que é uma cultura ágil, junto com uma cultura ágil, nós entramos com as ferramentas, as ferramentas lhe traz o que? Com os processos, com as metas, e as ferramentas monitorando os seus processos, criou-se a cultura DevOps, você tem no seu processo, da sua empresa, a cultura implementada, o que que isso acontece? você simplesmente tem o Agile Scrum, o Caban, e outras ferramentas que você pode utilizar, a nível de monitoria, né, olhando para infraestrutura, você tem Greylog, Elastics, e várias outras ferramentas, Grafana, para mostrar para você via dashboards, as informações estatísticas de acesso, de monitoria, de assim por diante, mas tudo isso basta o que? Criar-se a cultura, ferramenta, sempre existiu, as pessoas, independente, que agora vem mudando os nomes dos cargos, as pessoas com as suas funções, especializações, continuam existindo, a única coisa que vem acontecendo com o mercado, é que as pessoas com os cargos que eram só CISA de mim, ela não pode ser mais só um CISA de mim, ela não pode ser só especialista em rede, ela não pode ser só mais especialista em servidor, ela não pode ser mais só especialista em BGP, ou SPF, ou qualquer coisa assim, ela tem que ser especialista na minha visão, em pessoas, e infelizmente, em linguagem de programação, nem que seja básico, nem que seja para debulgação, só que se você parar para analisar, lá em 2002, quando o CISA de mim começou a administrar e-mail, eu tinha que criar shell script, não tinha? Não tinha criar lá um shell script para inserir 100 usuários de e-mail, para mudar uma cota de e-mail de 10 mega para 100 mega, você não fazia isso manual, tinha uns loucos que sim, mas outros pegavam shell script e brincavam, outros brincavam com o que a gente brinca aí, o Siraco, o canivete suíço, pegavam o canivete suíço do verde, brincava lá de Zed e resolvia o problema, fazia seus scripts mágicos para implementar e assim por diante, a única coisa que mudou que deram nome para as funções que o CISA de mim fazia por trás, porque o CISA de mim sempre foi um bom bril, só que agora falou assim, eu quero agora um cara que seja devops, que conheça de Python, que conhece de shell script, que conhece de VMware, que conhece de Docker e assim por diante, então, é nada mais, nada menos, é a mesma coisa que o CISA de mim fazia, só que agora o mercado obriga você a ter um plus, mas e aí, o que vai ser o futuro? Alguém tem opinião? Numa linha do tempo tão curta de 1982 para 2020, o que vocês enxergam? Vai existir DevOps? Vai existir o CISA de mim? E a automação de rede? O que vai virar desse emprego? Será que vale a pena investir em DevOps? Em estudar DevOps? Ou melhor, em analista de rede? Porque para mim, nós estamos falando, nós vamos ter máquinas controlando as próprias máquinas. Então, para que o analista? de redes? Deixar aberto para a gente conversar, exatamente debater de que é agora, o que nós vamos ver deste ano para 2020, uma chave bem rápida, o que nós vamos ver? Vamos deixar aberto que a gente tem tempo aí, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. só fazendo um comentário, complementando o que ele falou. A questão do precisa de mim, ele falou, o que acontece hoje, bom, acontece hoje na empresa que eu trabalhei até o ano passado, porque nós somos dos oito, precisa de mim, sendo que metade é brasileiro, metade é paraguaios, e todos eles têm a formação na área de ciência e computação, ou engenharia de software, ou engenheiro de eletrônicos, mas não é mais só um CISA de mim, é o que ele disse, ele é um CISA de mim, ele é um gerente de projeto, ele é um gestor de contrato, ele é um gerente de produto, sem contar a coleção de produtos que estão dentro dos servidores hoje, e ainda, quando você vai comitar um programa, chega um analista, que fala, nós vamos, eu tenho uma aplicação rodando no ambiente de teste, a gente vai comitar essa aplicação, aí você pega a aplicação, você vê que a performance não está boa, aí você precisa entender que você precisa saber sobre linguagem, você vai abrir a aplicação do cara, chama o cara aqui, e fala, meu, o que você fez aqui? Aí você vai falar com ele, você não vai brigar com o cara, você pode fazer isso aqui desse jeito, melhor aqui, melhor aqui, e você acaba virando o parceiro do desenvolvedor, e o desenvolvedor, essa hora, ele tem uma coisa legal, porque assim, ele não pode, em momento algum, pelo menos lá, eles não ficam com raiva, sabe assim, porque normalmente os caras de Cisa de Minho, os caras de suporte, são os caras mais velhos da empresa, são os caras que já passaram por tudo enquanto é tranqueira, já foi de desenvolvedor, ou é um cara de rede, e o interessante, porque o próprio Cisa de Minho hoje, mesmo ele sendo um analista, ele sendo um cara de engenharia de software, não sendo engenheiro, eles são todos certificados em Cisco, são certificados, o cara vai conseguir, o cara vira um, 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 um cara que faz tudo, né, assim. Oi. É uma coisa interessante até, é, que muito desse Cisa de Minho, né, tinha até uma disputa na empresa que eu trabalhava, que eu cheguei a trabalhar, né, a C-Software, que era a MySQL Brasil, né, é, lá dentro a gente tinha até uma brincadeira, que era quem tinha o maior rodapé do e-mail, né, porque a empresa pagava para a gente tirar as certificações, então a gente brincava, né, de quem ia ter o maior rodapé no ano, né, que a gente era obrigado a tirar as certificações, né, era porque a gente tinha o ego para fazer isso, não, a gente era obrigado a tirar, aí a gente, por brincadeira, falava, né, ó, esse ano eu quero ter 10 linhas de certificações, não, eu quero ter 5, e assim por diante, né. E o interessante, assim, vou ter que citar o exemplo da empresa que eu conheço, as empresas como a Semig, como a Itaipu, como a empresa do setor elétrico, você tem um cara de suporte, que ele é um especialista em Linux, tem todas as certificações possíveis, LPI 3, o que for, aí vai lá e compra um produto, vamos supor, pega um produto da Red Hat, o cara tem que fazer toda a certificação da Red Hat, você tem que ser especialista em tudo, você não é obrigado a ser especialista em tudo, mas vai ter que fazer um monte de certificações até onde você achar que te atende, porque todo cara lá é backup de outro, então assim, se você não vem trabalhar ou está de férias, eu sou, eu sou, além da minha função, eu tenho que fazer as suas funções, e as suas funções divididas por um monte de gente, então todo mundo é bem parecido, mas claro que tem aqueles produtos que a gente gosta mais, assim, ah, pô, eu sou um cara de Vemmer, então eu gosto de Vemmer, eu sou um cara de CITX, eu sou um cara de segurança, eu gosto de Faro, Antispam, seja o que for, mas também conheço de Linux, conheço de AIX, conheço de Windows, e esse é o modelo de negócio, mas o que é mais bacana, é melhor a área da empresa para trabalhar, assim, a área mais zoada que existe, é bem dinâmica, né? É, é uma, é o interessante da área de TI em si, é esse dinamismo, né? A gente não pode ter medo de uma coisa que nós mesmos vamos criar, nós mesmos vamos criar isso, nós já estamos caminhando para essa criação, para esse momento, né? Mas, será que é em 2020? Não sabemos, basta aí a gente estudar, né? Por isso que eu coloquei isso aqui de propósito, uma temária assim de propósito, para a gente discutir, conversar e ver, o que mais? Mais alguma pergunta aí, alguém? não? Então, obrigado, gente, boa tarde, valeu! Obrigado.